Música Óbvio molecada ligada no canal LNDR TV Tudo bom com vocês? LNDR na área E seja bem vindo a mais um vídeo do canal E o seguinte Hoje eu quero compartilhar um momento mais épico da minha vida Ou seja, vou compartilhar com vocês uma experiência única Então vocês se preparem porque Vou passar aqui neste vídeo só um trechinho da minha apresentação Do show de talentos que ocorreu na noite do último sábado Aqui na cidade de Itatina, Bahia Então já sabe que se você for um inscrito nato Já desce o dedo no like aí E se você ainda não se inscreveu Não fique moscando não Ó Pã Bum Se inscreve aí Se inscreve aí, malandrade Depois disso você vai lá aí, ó Aqui, ó Cantinho Da esquerda aqui, ó Ativa o sininho das notificações Pra receber os próximos vídeos novos Que vai sair aqui Nesta bagaça aqui Beleza? Então Fique com o trecho E daqui a pouco a gente volta Pra comentar Tudo e compartilhar Esse momento Épico Na minha vida Então Se preparem porque os melhores da legião Vai conferir tudo Em primeira mão Foi Ao som do DJ LNDR Se fez presente Tocando as melhores músicas Do seu repertório The only thing we know how to do Said it's the only thing we know how to do Work hard Solta DJ esse sol Bota lá no paredão Regulo grave eu quero ver Bom meus queridos O que eu tô aqui pra comentar E compartilhar Com vocês É que Essa Minha apresentação No show de talentos Na cidade de Itatibaia Foi uma coisa épica Foi uma coisa de louco Meu amigo Ali foi coisa De outro mundo Sonoridade do futuro Entendeu? Então A gente tem que levar um pouco Da cultura da música eletrônica Pra que? Pra cidade baiana E também Pra outras cidades Diferentes Em que eu possa tá Recebendo várias oportunidades Pra tocar Beleza? Então Só Pra poder É Tá compartilhando Um pouquinho Desse meu trabalho Com o DJ Que vocês viram aí No vídeo aí Olha que Que não sou muito Que pode Ter Tudo Na vida Exceto Realizar Um sonho De tocar Para milhões De público Presente Na noite Do último sábado Foi Foi totalmente Louco Insano Foi Épico E tudo que eu tenho pra dizer É gratidão Agradecer também pro pessoal E Tati Notícia Que colaborou Então é isso aí Se inscreve aí É só apertar o botão Do vermelho E depois disso Você ativa As notificações Aqui no cantinho Escreve aqui Depois do botão Se inscrever Aperta o botão Do sininho Para receber Os próximos vídeos Que saem todas as semanas Daqui no canal Beleza Então eu vou ficando por aqui A gente se encontra No meu próximo vídeo Na próxima oportunidade Quando ele vier Valeu Tudo bom pra vocês Fui